Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão. Ela tá teguinha, ela tá quita, ela faz a linha da maluca, vai. Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda, vai. Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda, vai. Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda, vai. Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda, vai. Tava com saudade, né minha filha? Tava com saudade, né minha filha? E balança o barraco sem medo da pandemia, e balança o barraco sem medo da pandemia, e deixa ver, vai, vai, vai. Eita, a metralha dos baile, só mandelão. Vai. Vai tomar noco. Isso. Ela tá teguinha, ela tá quita, ela faz a linha da maluca Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua check, só socada na tua bunda Tá mais com saudade né minha filha, tá, tá, tá mais com saudade né minha filha De balançar o barraco sem medo da pandemia, de balançar o barraco sem medo da pandemia E deixa vir, vai, 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 tava com saudade, né minha filha? Tava com saudade, né minha filha? De balançar o barraco, sem medo da pandemia E balançar o barraco, sem medo da pandemia E deixa vir, vai, vai, vai... Minha filha, tava com saudade, né minha filha, me balança o barraco sem medo da pandemia, me balança o barraco sem medo da pandemia, e deixa me, vai, vai, vai.